Jesus está aqui neste momento Sua presença é real em meu perfei Entregue, entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, fale com Deus Ele vai ajudar você Oh, Deus lhe trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, em Ele a toda fé Do princípio ao fim Em todos os seus momentos Oh, que ainda se vier Noites traçoeiras e a luz pesará no fogo Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar O mundo pode até fazer você chorar Oh, que ainda se vier Mas Deus te quer sorrir Que bom! Isso aí, vamos lá, continua Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Deus lhe trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, que ainda se vier Oh, que ainda se vier Noites traçoeiras Se a luz, Deus lhe trouxe aqui E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus, Deus lhe trouxe aqui Mas Deus se quer Eu estou com medo Eu estou com medo Eu estou com medo Eu pedi meu lugar Pronto